Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. Dizer que a Segunda Guerra Mundial mudou os rumos da história da humanidade sempre soa como um eufemismo, ou uma banalização dos violentos episódios, pois estima-se que entre 1939 e 1945, cerca de 75 milhões de pessoas perderam as vidas. No entanto, apesar da devastação causada no planeta, o conflito agiu como um catalisador, trazendo uma ampla gama de inovações e invenções que marcaram o início de uma nova era, com o objetivo final de encontrar melhores maneiras de equipar seus soldados e destruir o inimigo. Os governos das nações mais poderosas do mundo investiram grandes somas de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. A Segunda Guerra Mundial fez decolar projetos que em tempos de paz simplesmente não teriam acontecido no mesmo ritmo. Da faca ao chocolate, a presença de tecnologia desenvolvida por militares é muito importante em nossas vidas. Por isso, reunimos seis produtos inusitados que tiveram origem no mundo militar. Número 1. Forno micro-ondas. No fim da Segunda Guerra Mundial, o engenheiro Percy Spencer inspecionava componentes usados em radares carregando uma barra de chocolate em seu bolso. Quando percebeu que a barra havia derretido, deduziu que isso teria ocorrido causado pelo calor gerado pelos magnetrons usados nos radares. Foi aí que Spencer criou um aparelho para aquecer alimentos usando esse princípio. A empresa militar em que trabalhava, a Heitian, adorou a ideia e lançou o primeiro micro-ondas, um monstrengo, de 340 quilos que custava até 3 mil dólares. Por esse preço, talvez houvesse quem achasse melhor comer comida fria. Número 2. Câmeras digitais. Aperfeiçoada principalmente na década de 1970, durante a Guerra Fria. A tecnologia da câmera digital tem origem nos primeiros satélites espiões, usados para capturar imagens de instalações militares de inimigos. Levaria alguns anos para evoluir para as lentes DSLRS das câmeras contemporâneas, mas foi o ponto de partida para a fotografia digital. Na próxima vez que pegar seu smartphone para tirar uma foto, sinta-se um pouco como o James Bond. Número 3. Panela de teflon. Suas panelas para cozinhar que não grudam nada possivelmente têm teflon. Essa tecnologia, antes de facilitar nossa vida na cozinha, foi inventada para os militares americanos revestirem tubos e vedações na produção de material radioativo, para a primeira bomba atômica. Criada pelo químico Roy Planketti, em 1938, enquanto experimentava gases para refrigeração, foi batizada apenas em 1945. Contudo, foi somente após o fim da Segunda Guerra que desenvolveram outras aplicações para o teflon. Entre elas, a possibilidade de incluir a tecnologia em panelas, aprimorando o ato de cozinhar alimentos sem grudar no fundo das panelas. Número 4. Margarina. No contexto da Guerra Franco-Prussiana, o imperador francês Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, estava em busca de uma alternativa que fosse mais acessível financeiramente para a manteiga, à época um produto caro e escasso. Foi então que o químico Mégis Maurice desenvolveu a margarina, em 1869, recebendo do imperador um prêmio. Existem historiadores que questionam se Napoleão III teria solicitado a criação da margarina para ajudar na alimentação dos franceses pobres, ou para abastecer as tropas do país às vésperas de uma guerra. Número 5. Comida enlatada. A evolução da tecnologia para embalagens passa, diretamente, pela criação da comida enlatada, que tornou a conservação de alimentos mais resistente, prática e segura. Ela tem origem no século XIX, por solicitação do governo francês, que visava encontrar uma forma econômica de preservar grandes quantidades de alimentos, com o objetivo de fornecê-los para suas tropas. O investidor descobriu que alimentos cozidos não estragavam se estivessem selados, criando assim o princípio da comida enlatada. Durante a Primeira Guerra Mundial, apesar de elevar um pouco o peso que os soldados carregavam, tornaram-se fundamentais na sua sobrevivência. Dali para as prateleiras dos supermercados foi um pulo. Número 6. A internet. A internet, como a conhecemos, parte de tecnologias que engatinhavam já na década de 1950, quando se planejava o conceito de uma rede ampla capaz de conectar computadores de diferentes laboratórios de pesquisa científica. Foi na década de 1960, já durante a Guerra Fria, que uma agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos recebeu uma proposta do cientista da computação Lee Clyde sobre uma rede global de compartilhamento de dados. Foi o início da Openet que desenvolveu a tecnologia de rede que foi a base para a Old Wide Web que conhecemos e amamos, e onde você nos assiste hoje em dia.